Enigma do Oriente Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Peço a vocês que compartilhem esse vídeo Marquem o sininho para ser notificada Ou notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar, tá bom? Vamos ver se haverá reconciliação? Vamos fazer três montezinhos aqui Aonde vamos descobrir se haverá reconciliação, tá bom? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Opa! Qualquer trabalho, tá gente? Canal Enigma do Oriente Deixa no comentário aí o país, a cidade, o estado que você está falando Tá bom? Ajuda o canal a crescer Que com isso, quem ganha é vocês Tá? Só vocês têm a ganhar Quanto mais o canal cresce Mais benefícios os inscritos do canal terão Tá bom? Peço também que siga a gente no Instagram Nosso Instagram é o Instagram Enigma do Oriente Vai lá, dá aquela moral, se inscreve no canal do Instagram Tem vídeos também no Instagram Lá no Instagram tem vídeos Logo, logo vai começar as nossas lives aqui no canal do YouTube, tá pessoal? Logo, logo Vamos ver, pessoal Se haverá reconciliação na sua situação Mentaliza Joga a vibração da pessoa que você gosta pra cá E vamos juntos desvendar essa pessoa Três opções Opção 3, a pedrinha verde Opção 2, a pedrinha preta Opção 1, a pedrinha marrom Faça a sua escolha E vamos dar início à nossa tiragem Porque aqui não tem enrolação Pra quem escolher a opção número 1, a pedrinha marrom Se haverá reconciliação Vamos ver a energia dessa pessoa Essa pessoa está com a energia de viagem, tá gente? Energia de viagem O que seria uma energia de viagem, Igor? Já, já eu falo Canal Enigma do Oriente Se haverá reconciliação Entre você e o ser amado Vamos ver aqui, gente? Bom, vamos lá Pra você que escolheu a opção número 1 A energia da pessoa É uma energia de viagem O que seria uma energia de viagem? A pessoa quer viver momentos felizes com você Se a pessoa sabe que está no caminho certo Ela quer uma mudança pra essa situação Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer te dar o melhor da vida Ela quer proporcionar com você O melhor da vida, tá? Essa pessoa realmente Pensa em uma reconciliação com você Sim Ela quer trazer uma novidade Ela quer trazer coisas boas Pro caminho de vocês Existe uma grande prosperidade amorosa Já tem amor enraizado Pra essa pessoa Você é o mundo Essa pessoa quer te dar O início com estabilidade, tá? Ela não vai te dar qualquer coisinha não Ela quer um relacionamento sério E quer trazer uma estabilidade Uma coisa sólida pra essa relação De vocês, tá bom, gente? Essa pessoa Essa pessoa, a energia que ela está É uma energia de muita atração física É uma energia de sedução maravilhosa Vai se movimentar, sim Pra que essa reconciliação aconteça Eu vejo que ela quer, sim Uma família com você Quer uma estabilidade Essa pessoa sabe que você é uma pessoa leal Uma pessoa confiável Por isso que ela vai agir, sim, ó Com mais leveza E vai trazer alegria Pra essa relação de vocês Ou seja Pra quem escolheu a opção número um Sim Haverá reconciliação Pode esperar que essa pessoa Tá cheia de amor pra te dar, tá bom? Parabéns pra quem optou aqui Pelo montinho número um Sem dúvida nenhuma Haverá reconciliação Mas se mesmo assim Essa tiragem não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Gente Aí vai ter algumas pessoas No comentário dizendo Mas Sempre sai coisa boa E nunca acontece Por quê? Porque você vibra ao contrário Acredita no que é falado? Conversa com o universo Emana boas energias Para voltar Para que isso possa sim Se concretizar O mais rápido possível Opção 2 A pedrinha preta Haverá reconciliação? Vamos ver Mentaliza a pessoa Qual energia essa pessoa Está emanando Ou experiencial? Olha isso Olha isso que coisa boa Essa pessoa quer novas experiências Essa pessoa quer Realmente coisas novas Para a vida dela Quer um novo início Com você Quer uma nova fase Quer um novo ciclo Gente Aqui já é um sim Aqui já é um sim Absoluto Vai querer um encontro Vai querer um encontro com você Você é o desejo dessa pessoa Existe amor Existe prosperidade amorosa Tem carta de movimentação A carta de surpresa Essa pessoa vai trazer uma surpresa Por você Essa pessoa vai agir Gente Não demora Ela vai vir disposta A te dar o melhor A solucionar qualquer problema Que possa ter acontecido Entre vocês A pessoa tem muitos sentimentos A pessoa não fala dos sentimentos Essa pessoa está com mais clareza Do que ela quer As coisas estão começando A ficar mais clara Na mente dela Da importância que você tem Na vida dela Então gente Aqui essa pessoa Vai te surpreender sim Vai querer Uma Uma reconciliação sim Vai querer voltar para a sua vida Essa pessoa está mudada Essa pessoa quer Quer experimentar Coisas novas com você Quer novas experiências Com você Gente A energia dela É de arriscar É de tentar a sorte Entendeu Aqui a energia Está muito favorável Então acredita Acredita no seu potencial Acredita nesse amor Acredita na sua felicidade Se você não acreditar Ninguém Ninguém vai poder te ajudar Gente Os guias te ajudam No que você acredita No que você tem fé Entendeu Se é o seu propósito Se está no teu caminho Não pense duas vezes Se é o que você quer Vai atrás Se arrependa de ter feito Não de não ter tentado Tá pessoal Se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 3 A pedrinha verde Se haverá reconciliação Vamos ver aqui Se haverá reconciliação Vamos lá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilha esse vídeo Marca os seus amigos E venha fazer parte Da nossa família Enigma do Oriente É a família que mais cresce Pessoal Aqui também vai haver reconciliação? Vai sim Essa pessoa Está com energia De condicionamento Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela Ela pensa demais em você Ela está tentando Achar um caminho Para poder resolver as coisas Tá gente? O que eu posso falar para você? Energia dessa pessoa Para você Essa pessoa Tem amor por você Pensa em você Gosta de você Tá? Eu vejo essa pessoa Querendo sim Vencer os obstáculos Para poder estar com você Ela está se conhecendo mais Ela está buscando A verdade para ela Tá? Por que ela faz isso? Porque essa pessoa Ela entende Que você É uma pessoa Importante Para a vida dela Só que ela tem Que se conhecer primeiro Ela tem que Realmente Botar na mente dela Que ela precisa Ela precisa Primeiro amar Ela precisa Primeiro Se achar Para depois amar Qualquer outra pessoa Tá? Ela tem que Se permitir A palavra é essa Ela se permitindo Realmente vai ter É... Alegria Vai ter sucesso Na vida de vocês Por que? Essa pessoa Pensa demais em você Quer você Só que essa pessoa Tinha muito orgulho A pessoa realmente Ela se achava Dona da razão Só que haverá Uma reconciliação Sim, essa pessoa Volta para a sua vida Volta mudada Ela volta Depois desse tempo Que ela está tirando Para ela Ela volta Com mais alegria Com mais confiança E com mais amor Por você E ela volta Para te propor sim Tá? Para te propor Uma união Para te propor Um relacionamento Ela quer tirar os obstáculos Que atrapalham vocês Ela vai te mandar Uma mensagem Ela é uma pessoa Orgulhosa Tá? Mas ela vai te mandar Uma mensagem Que ela está com coragem Para fazer isso Onde vocês vão entrar Em harmonia Onde as coisas Vão florescer Entre vocês E aqui existe Abundância de sentimentos Por isso que essa barreira Vai cair por terra Por que, gente? Porque essa pessoa Ela está se preparando Para poder voltar Para a sua vida De uma forma melhor Uma forma única Uma forma verdadeira Ela sabe também Que errou com você, tá? Por isso que ela está Se autopoliciano Está se conhecendo melhor Para poder voltar Para você De uma forma Mais ampla De uma forma Cabeça mais aberta Ela volta com uma plenitude Melhor Para poder te oferecer O melhor dela Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548